Música É a primeira vez que me apresento neste canal Vocês já me escutam? De outras fontes, já há algum tempo E há algum tempo já venho Passando algumas informações Informações úteis e tento sempre trazer uma linguagem próxima Toda e qualquer transmissão De informações Das dimensões Das dimensões sutis Para o plano físico Elas precisam encontrar um meio termo Uma linguagem própria Uma linguagem que seja Simples e direcionada Para que todos vocês possam entender Ou que pelo menos A maioria possa entender Pois bem, isso posto A gente pode começar com um vídeo Que acredito que as informações que trarei Hoje São informações úteis Para que abra uma reflexão Todas essas reflexões Elas são postas para que Vocês que estão no caminho do despertamento Vocês possam Agregar conhecimento Vocês possam ter uma visão Mais de conjunto Mais de conjunto Sobre tudo O que é posto Sobre tudo o que é falado Sobre tudo o que é trazido Da espiritualidade Para o plano físico E junto com aquilo que vocês já conhecem Junto com aquilo que vocês já interpretam Da realidade Vocês possam Criar Mecanismos Cognitivos Mecanismos Mecanismos de compreensão Para que vocês Interpretem a realidade De uma forma Mais Próxima Daquilo que é real Daquilo que está prestes A acontecer Pois bem Muitos ainda Se utilizam De múltiplos recursos Tecnológicos Já há algum tempo E desconhecem Como que funciona Cada recurso Muitos nem Se prestam o trabalho De querer saber Como que funciona Uma televisão Como funciona A transmissão De um rádio Como funciona Um aparelho celular Muitos Sequer Ficam curiosos Para tentar entender Como Em tempo real Estou vendo Um familiar Que está do outro lado Do mundo E estou conseguindo Me comunicar com ele Estou enxergando Tudo o que está Ao redor dele Neste momento E entendendo Se ele está triste Se ele está alegre Ou se está manifestando Qualquer outro tipo De sentimento Todos esses recursos Toda essa tecnologia Tudo isso Está estampado Na cara De vocês A realidade Das coisas Há muito tempo Atrás Com o advento Da mecânica Quântica O mundo Ficou surpreendido Quando descobriu-se Que existe Um mundo Totalmente Desconhecido Um mundo De Dimensões Estratosféricas Abaixo Daquilo que se Acreditava Que era a menor Partícula Encontrada Na natureza O átomo Descobriu-se Que existia Um verdadeiro Universo Abaixo do átomo Regido Por energias Energias Que até hoje Trabalham com Probabilidades Que até hoje O ser humano Não consegue Quantificar Não consegue Compreender Na sua essência Pois apresentam Comportamentos Os mais variados Possíveis E a compreensão Humana Ainda não chegou Em um nível Para desenvolver Experimentos Que possam Mensurar Que possam Testar Essas Energias Essas Forças Descobriu-se Que O mundo material Que até então Acreditava-se Que era um acúmulo Era um empilhamento De átomos Que sofrem Diferenciações Formam E formam objetos Como uma cadeira Uma mesa Que formam Uma célula orgânica Que formam Um órgão Um ser humano Esse empilhamento De matéria Esse empilhamento De átomos Que se reduzirmos Que se Por um acaso Pegássemos Um microscópio E aumentássemos O alcance A gente enxergaria Um átomo E se abríssemos Esse átomo Nós enxergaríamos Ainda Micro partículas Partículas Extremamente Pequenas E encontraríamos Aquilo que É chamado De comprimento De Planck Que é a menor Distância Já vista Na natureza Ou seja Os materiais Obtidos Pelo homem Até hoje Estamos no ano De 2023 Os materiais Obtidos A tecnologia Desenvolvida Pelo ser humano Até o ano De 2023 Foi capaz De encontrar Essa distância Mínima Essa distância Seria mais ou menos O equivalente Se compararmos O planeta Terra A um átomo Esse comprimento De Planck Seria Tal qual A cabeça De um alfinete Não dá Sequer Para tentar Imaginar O comprimento Disso Mas digo-lhes Que ainda há muito A se desvendar Ainda há muito O que se estudar Essa distância Do comprimento De Planck Se aplicaria O que os físicos Chamam de teoria Das cordas Seria ali Talvez Onde estivesse As possíveis Cordas Os espaços Dimensionais Da teoria Que não pode ser testada Por isso É uma teoria Que deixam muito De lado Pois não encontram Como Aparelhos Não se desenvolveu Ainda métodos Para que se pudesse Testar essa teoria Mas o que se sabe É que existe Um mundo De energias Um mundo Microscópico Extremamente pequeno Mas esse Extremamente pequeno É que entrelaça Que emerge De tudo Estaria ali Talvez O vácuo Quântico Estaria ali Talvez Onde emerge Toda a matéria Onde emerge A vida Estaria ali Talvez Deus Estando ali Deus Confirma-se A teoria De que Deus Está em tudo E que Deus É tudo Se é um mundo Energético Se é um mundo Onde essas energias Elas se diferenciam E se transformam Em matéria Comprova-se Então O experimento Da dupla fenda Onde admitiu-se Que uma partícula É uma onda Ao mesmo tempo E uma onda É uma partícula Isso significa Que todos nós Estamos Alinhados Em uma sintonia Pois somos Onda Tanto Vocês encarnados Como nós Seres De outras dimensões Tudo é uma questão De alinhar A sintonia Tudo É uma questão De saber Se sintonizar Tudo aquilo Que eu penso Emite uma frequência E essa frequência Persistida Por muito tempo Se torna Um sentimento Esse sentimento Ele aumenta Ainda mais O poder de alcance Dessa frequência E emite Para o universo A mensagem O universo Capitando Essa mensagem Ele vibrará E possibilitará Que aquilo Que você pensa Volte para você Seja uma casa Seja um carro Seja um emprego Seja cura Sejam coisas ruins Também Toda essa frequência Toda essa vibração É a forma De se comunicar Com o universo Que o universo Nada mais é Do que aquilo Que está Ao seu redor E dentro De você Tudo é uma questão De saber Interpretar A frequência Vibratória Específica Aquele que consegue Controlar E manipular As frequências Tais quais Ele deseja Esse ser É um ser Extremamente poderoso Seja para o bem Ou seja para o mal E estou aqui Para lhes dizer Que vocês podem Vibrar na frequência Mais poderosa Na frequência Mais potente Na frequência Que cria Todas as coisas No universo É a frequência Do amor Essa frequência Tão poderosa Possibilita Que o universo Sejam criados Que vidas Sejam criadas Essa frequência Possibilita Que a cura Venha Que a depressão E a ansiedade Desapareçam Essa frequência Possibilita Que espíritos De elevada Hierarquia Estejam com vocês O tempo todo Lhes protegendo Lhes intuindo Percebam Que existe Um poder Habitando dentro De cada um De vocês O poder capaz De diferenciar Uma partícula De uma onda Basta vocês Conseguirem Entender Como isso Se processa Basta vocês Entenderem Que aquilo Que vocês Enxergam Em sua frente Também é Uma onda Possui Um campo Eletromagnético Tudo é manipulável Isso resume Muito Nossa realidade Uma realidade Fabricada Uma realidade Fictícia Manipulada Através De toda Essa parafernália Eletrônica Tal qual Vocês conhecem Estejam Sintonizados Com a frequência Do amor Uma vez Sintonizados Com a frequência Do amor Todas as outras Frequências De criação Dessa realidade Paralela Serão destruídas E vocês Perceberão Vocês entenderão A matrix Que vocês Vivem Atualmente Tudo é uma Questão De interpretação Da frequência Vibratória Todos os sentimentos Tudo aquilo Que é criado Dentro de sua Cabeça E é reverberado Para fora Aquilo que você Pensa Reverbera Na cabeça Do seu amigo Do seu irmão Do seu cônjuge A realidade Que você Cria Dentro da sua Cabeça Estabelece Uma frequência Específica Que vibra No cosmos E atinge Pessoas Que também Estão Alinhadas Com a mesma Frequência A partir daí Você cria Universos Cria Situações Cria Sentimentos Cria Doenças Cria Dificuldades Cria Desespero Cria Ódio Enfim Mas vocês Podem fazer Diferente Sintonizem-se No amor Mas não dá Para se sintonizar No amor Assistindo Tragédia Não dá Para se sintonizar No amor Sendo Maledicente Sendo Fofoqueiro Não dá Para se sintonizar No amor Assistindo Pornografia Não dá Para se sintonizar No amor Sendo 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 Pessoa Amar Procurem As suas Maneiras As suas Formas De sintonizar Se com O amor De encontrar Deus Pois é A mesma Coisa Encontrar Deus Não é Uma Busca Longe Não é Busca Que está De fora Para Dentro Mas é De dentro Para fora Deus Está Dentro De cada Um De nós Ele Habita Dentro De cada Um De nós É a Fonte Onde Emerge Tudo Onde Emergem Essas Energias Que se Diferenciam E criam A matéria E criam Tudo Que está Ao nosso Redor Entendam Na física Existe um Fenômeno Um fenômeno Encontrado Na mecânica Quântica Que se Chama Entralaçamento Quântico Ou Emaranhamento Quântico Significa Que duas Partículas Duas Partículas Quando Se Coincidem Se Quando Se Correlacionam Quando Se Interagem Uma Com a Outra A Partir Desse Momento Eu Posso Afastar Até Os Confins Do Universo Pego Uma Aqui E a Outra Ali A Distâncias Imensuráveis A Partir Do Momento Que Eu Altero O Ângulo De Rotação De Uma Partícula Eu Imediatamente Alterei A Outra Sem Que Ela Estivesse Perto Trazendo Isso Para A Vida Tal Qual A Gente Conhece Significa Que O Mal Que Eu Faço Com Meu Irmão Eu Possibilito Um Entrelaçamento Quântico Com Ele Significa Que A Partir Daquele Momento A Minha Vida Está Entrelaçada Com A Dele Significa Que Aquele Mal Provocado Vai Gerar Consequências Para Mim Estou Entrelaçado Quanticamente Com Ele E O Bem É A Mesma Coisa Tratem De Rever Tratem De Perdoar Tratem De Resolver Os Seus Mínimos Problemas Pois Isso Não É Castigo Divino É Mecânica Quântica São As Leis Do Universo Sendo Aplicadas A Todo Instante Não Há Efeito Sem Causa Portanto Busquem Resolver Os Seus Problemas Busquem Fazer Com Que As Leis Universais Elas Se Voltem A Seu Favor Não Contra Permitam Que Deus Trabalhe Para Vocês Permita Que Ele Seja O Seu Sócio Permitindo Dessa Forma Tudo Vai Caminhar De Uma Forma De Uma Maneira Bela Transparente Lúcida E a Evolução Ela É Uma Mera Consequência Essa É A Mensagem Espero Que Vocês Possam Compreender E Que Essas Palavras Não Fiquem Soltas Vocês Têm Tudo Ao Seu Dispor Procurem Estudem Entendam Entendam Que Deus Não Está Em Um Local Um Local Distante Inacessível Ele Está Todo Tempo Perto De Vocês Porque Ele É Ele Está Em Vocês Em Todos Nós Em Tudo E o Homem Aos Poucos Se Renderá As Leis Universais As Leis Que Não Podem Ser Alteradas E Conhecerá Deus Isso Será Inevitável Correlacionem A Ciência Com Deus Correlacionem A Ciência Com Suas Crenças Se Vocês Ainda As Tem Esse É Um Jogo Muito Importante É Importante Que Se Faça Isso O Tempo Todo Me Despeço De Todos Vocês Muita Luz E Muita Paz